Computadores a mês daqui a pouquinho aqui no Shopping Tour. Vê aqui só um pouquinho. Em quantas vezes você quer pagar o seu computador? Volta lá que ele fala. Fala. Em até 1 a mais 15. Pode pagar em até 1 a mais 15. Financiamento faz por telefone. Célere 1 400. 1.789. Ou 1 a mais 15 de? 153. Já, já.